Fala galera do Open Your Boxers, hoje eu vou fazer mais um unboxing de um produto daquele site do saco de lixo Foi encerrado pelo China Post No dia 9, não, no dia 5 do 9 Foi uma devolução, declararam 10 dólares e como tools Aqui é o endereço e o código de rastreio e tal Eles declararam como, era uma devolução que não veio um produto, então eu pedi outra Em troca, 15 dólares E então vamos lá Abrir pelo fundo aqui Esse site não tem o que falar Eles enviam super bem empacotado Se vier, se vir quebrado é, não seria culpa do correio Mas é culpa do transporte de vir até lá, chegar de lá até aqui Uma vez já veio uma paleta quebrada que veio mal embalado Então lá você pode pedir pra eles embalarem melhor se você quiser Porque tem uma opção de conversa Até o seu produto que seja enviado, você pode conversar com eles O pós-venda deles é excelente, eles se devolvem como crédito no cartão de crédito Créditos no cartão de crédito E também E também podem te devolver em moedas pra gastar no próprio site Mas as moedas, como já havia conversado lá com eles As moedas não são tão, vamos dizer, eles não dão prioridades às moedas Eles dão mais prioridade ao dinheiro Mas estão bem embalados Eles passam tanto durex que é difícil Soltar E eu vou te reutilizar esse durex Eu pedi, então, em troco deu Pra comprar um kit de pincéis Réplicas MAC Mais o rastreio, que é 1,70 E mais um papéis de óleo controle Que seriam Tipo, vai pra tirar a oleosidade, ó Óleo control chisui Tem uma japonesa Tem um kit de pincéis Réplicas MAC Que tá bem pesado Então vem nessa case Tem algo escrito ali Vamos abrir Tá mais pesado do que o normal Tá achando Ó, vai nessa case Bem bonita E é o kit dourado Pincéis dourados Réplicas MAC Com todos os pincéis de face Como esfumar Não, esfumar Base Sombra Sombra chançada Cerdas curtas De batom Detalhe De batom De chanfrado E esse aqui É um de batom Também E aqui tem um 187 O dual fiber Esse aqui eu não sei É um 90 Eu acho Que é o de pó Ou de contorno Esse aqui é de blush Ou de contorno Vem super bem embalado E esse aqui É o oil control São pequenos Não é guardanapo Que se chama Existem marcas no Brasil Que vendem esses Papéis De controle de oleosidade Vem assim Vamos ver como que é Nossa pequenos papéis Aí é pra você Passar Pra sua maquiagem Não descer e tal Certo pessoal Curte o vídeo Compartilha Para os seus amigos E Adicione um favorito Se inscreva no canal Aqui em cima O Open Airbox Agradece Até mais Tchau Tchau